Música Galera, cheguei aqui em Curitiba Na verdade eu nem anunciei que eu ia viajar Mas estamos aqui com mais um vídeo E hoje eu vim invadir a casa do Cauê Do Authentic, do Dodô, da Tia Ana Tá aqui o Cauê Fala galerinha do Minecraft Beleza? Hoje nós vamos fazer arte Nós vamos pintar esse tênis aqui com água e tinta Na verdade a gente vai fazer um negócio chamado Hidro... Hidra doping Que basicamente é fazer um tênis personalizado Na água Então provavelmente vai dar merda Eu paguei caro no tênis Esse é um Vans original Não podemos comentar Mas foi tipo caro Vocês podem pesquisar, Vans branco Authentic E ele vai pintar Cadê? Aqui galera, ele vai pintar Vai chegar aí Demorou? Então eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar daqui a pouco Não, molhou tudo velho Vai funcionar, fechei até o copo ali Mas beleza Cauê, deixa eu fechar aqui Ah caraca, eu to com um cagaço agora velho Agora eu tenho que pegar o spray Calma ai, pera ai, pera ai, vamos lá Qual cor, qual cor? Nossa velho, eu to com um cagaço Vai dar merda Vai Ó, tem três cores só Vermelho, usa o que ta perto já Você, você, faz, ó, faz o seguinte Não, primeiro uma cor, depois a gente É tanto faz, ó, faz assim, ó, você te aqualha Ai você vem fazendo assim, ó Certo? Agora você vem espirro amarelo no meio Aê, deu, deu Agora você vem com vermelho Aí vai Preto Tem que ser, tem que ser meio rápido Peraí Vê onde você tá espirrando Aê Amarelo, vai 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 Peraí que fechou aqui o top Galera, a gente vai fazer mais disso daqui Galera, agora o momento crucial Ai meu Deus Não, peraí, peraí, bota a luva Bota a luva Olha a arte Todo mundo, ah, meu suco aqui Você tá bebendo, né? Não bebi, não Tianinha, quer olhar? Dá risada, né Tiana? Ó, tem que botar assim, né? E aí, chacoalhar Vou explicar, não, espera Então em pé, em pé não, faz assim, ó Presta atenção aqui, ó Você vai vir com um tênis assim Hum Aí você vai fazer assim Esse movimento, ó Você faz esse movimento Pensa que é uma camada Você não vai fazer assim que não vai dar certo Você tem que vir e fazer assim, tá? É, pode ir? Pode Devagar, devagar Agora você chacoalha ali embaixo Isso, agora puxa Ficou bom? Acho que ficou Ficou diferente Invente, tente Cara Eu acho que depois que limpar vai ficar muito bom Eu acho que ficou maneiro, velho Deixa, agora tem que colocar ele em algum lugar Deixa aí, não, não, não pode pegar, tira a tinta daí Não, agora você tem que trocar O que é? Não pode ser a mesma água, não Onde que tá fazendo essa? Bate mais então tinta Então tá bom, vamos, vamos Ele tá regulando a água, galera Vamos lá Galera Spock na voz Spock games Vai, Spock Vai O preto O preto e o vermelho Posso tacar um pouquinho? Que eu gostei Não, falta um vermelhinho aí Tá com um vermelhinho aí Do bom, do bom, boa Tá bom, tá bom O que é? Tá ficando um Godfrey Tá bom já? Não sei, hein Tá bom Quer mais uma melha? Ah, sabe o que a gente pode... Putz, sabe o que eu ia fazer? Ó, peraí A gente podia fazer assim, ó Igual no vídeo, peraí Eu sei que vai pegar um pouco Mas mistura, ó Tá bom, tá bom Pegou aqui, né? Perdemos um lápis Nossa Ah, mas no meio ficou bom Ó, peraí, no meio tá Putz, se tivesse uma no meio... Tá fechado Ju, fechou, fechou Fechou Pode ir? Qual parte você quer aqui? É, daqui ia ficar maneiro, é Boa Não, pega mais um pouquinho mais pra cá Já encostei Vai Tá diferente Tá diferente É, acho melhor de pintar tudo de preto, velho Vai, vai, tenta Ali, ali, olha Não, ali, ali, olha Peguei, não, mas tem que ser a frente Não, a frente... A frente pintou já É, mas a frente ficou zoada Pega, pega, pega aqui, ó Pega ali, ó Aqui tá... Ai, Bia, ficou muito bom, velho Será que salvou? Tá diferente Cara, isso vai ficar muito... Tá diferente pra cá Ah, vai ficar legal, vai ficar legal Sabe qual que é o problema agora? Seca Não, pega, vamos pegar um secador Pode ser Galera, aqui fazendo thumbnail Provavelmente esse vídeo já vai tá no canal Cacá ali, ó Setup novo Vendo conteúdo pra live Cacá briguinho É, a pruma as costas Pruma as costas Reto, fica reto, você tá assim Isso, pressiona meia lua Teclado do Cacá bonito Tenho certeza que um monte de gente vai perguntar qual que é o teclado Da Corsair RGB Fufufufá É esse daqui Nossa, tô muito destruído Tá muito bom Ah, e... Pra vocês vai ser daqui a pouco, mas... Escureceu Tá escuro, né? E... O tênis O resultado vocês vão ver amanhã Mano, em um clique, ó Vocês vão ver o resultado do tênis Galera, ignorem o barulho Caiozinho tá fazendo ali dedicatória E agora eu vou mostrar pra vocês Ah, calma, eu preciso mostrar aqui Depois eu arrumo os seus bombom O resultado do tênis Artístico Tududuuuu Comemorações Aqui, galera, olha lá Tu-arus, tutu-tum Tu-arus, tutu-tum Tu-arus, tutu-tum Ó Esse pé aqui foi caiozinho que fez Pera... Aê Mano Ficou, ficou elegante, velho Ficou elegante, ó Tá vendo? Caiozinho agora é customizador de tênis Galera, voltei de Curitiba Mano, é um pulo no tempo Estou em Manaus agora, no evento Pô, você tá igual o Flash saltando de cidade Saltando de cidade, como chama o evento que a gente tá? Chama Coca-Cola Anime Jungle Coca-Cola Anime Jungle E galera, pra você ver como que é a nossa vida Mano, ó, Túlio já montou o setupzinho dele aqui, ó Microfone do Poco com o tripézinho Vai começar a gravar com a senhorita Adrisalge Não, eu vou mandar, eu tô mandando uma foto aqui agora Que ela perguntou como é que é o tripé, velho Daí eu vou tirar aqui a fotinha Vou botar o Minecraft aqui pra ela ter a noção da vida real, né, Coca-Cola Beleza, ali, ó Setup montado Tirou foto, mandou Aqui, galera, isso daqui é um Túlio Esse daqui é o... Que, pode? Ah, isso é um mod Posso mostrar esse mod? Pode, pode, é um mod que a gente tava estudando, galera Porque provavelmente vai começar lives, né, Túlio? Isso, então Eu tive uma ideia ontem junto com o Poc no avião É o seguinte, galera Eu quero começar a fazer um esquema diferente no meu canal Que desde que eu tenho meu canal já vai fazer quase 10 anos Nossa, 8 Não, 8 anos Eu sempre fiz vídeos de série Só que eu tive uma ideia do Pocão Com o Pocão que é agora fazer live série Ou seja, mano Jogando A gente vai gravando Esse daqui é um mod primitivo No qual ele muda tudo dentro do Minecraft Se liga só, galera Pra vocês pegarem uma pedra Não é tão simples quanto me parece Ó, Pocão, eu vou minerar, tá? Tá, mostra aí pra galera Deixa eu ver, ó Acho que tinha uma... Aqui, ó Ó, Pocão Pra pegar uma pedra A coisa mais básica do Minecraft é pegar pedra, né? Olha isso Olha o que ela vira Não vem pedra Ela vira sabe o que, Pocão? Não, ela vira Stone Rock E daí você vai falando Nossa, mas aí Como é que você faz pedra, então, Pocão? Você precisa fazer primeiro Essa crafting table Que eu já fiz aqui Que também é muito difícil Você coloca todas as pedrinhas aqui, ó Dentro da crafting table Isso é muito legal do mod Pô, essa interação Você pega um pouquinho de clay Coloca clay aqui no meio Pega um martelo Ih, quebrou Mas acho que deu pra fazer, ó E aí, fiz uma pedra Galera Uma pedra Leva isso tudo, Pocão Uma pedra Tem que fazer todo esse processo E hoje a gente vai jogar um pouquinho disso no palco Só que vai ter as lives Que a gente vai jogar isso desde o começo Vai ter evolução Vai ter dinossauro Vai ter um negócio muito louco Lá no canal do Túlio Tá certo? E... Minecraft Dinossauros Família Vai ser uma das caras É sério Eu tô amando jogar isso O Pocão viu que eu vim no avião jogando, galera Quanto tempo tinha aqui, Pocão? Quando eu pegava um notebook e jogava Minecraft Galera, ele montou Naquelas bandejinhas do avião Ele montou o notebook Na outra bandejinha, ele montou o mouse E foi às quatro horas de viagem Jogando isso daí Então você vai acompanhar Mas... Vou ver se vai acompanhar Pocão, o objetivo da série Se liga só, galera O objetivo da nossa série que a gente tá fazendo Se chama Minecraft... Olha, peraí Vamos ver esse village aqui Pocão, ele é diferente, tá vendo? Ele tem um negócio azul Olha, o que que ele vende? Ele é um geneticista, tá vendo? Olha, ele troca vidro por... Ah, ele... Era pra trocar... Tinha um outro ali em cima Ah, tem um... Mano, os village tão no teto, velho Os village tão tudo subindo o teto, meu irmão Tá tendo diferença na... Ah, mas o objetivo da série, Pocão É fazer um papel Só que pra fazer um papel Olha só a dificuldade que é A gente tem que fazer um item chamado pulp Pra fazer esse pulp Nós precisamos fazer um item chamado sock pot Fazer o sock pot Nós precisamos fazer um tijolo Chamado mansonary brick Pra fazer um mansonary brick Nós precisamos fazer um gravite anvil Junto com uma pedra Pra fazer um gravite anvil Nós precisamos fazer um polichinete granite Meu Deus do céu, velho Pra fazer um polichinete granite Nós precisamos fazer um granite Pra fazer um granite Nós precisamos colocar uma pedra de granito Queimando dentro de um pit kill Pra fazer um pit kill Nós precisamos de dois trigos E pra fazer esse trigo... Tem que colher no mato, galera Nossa, mano Que rolê, mano Que rolê, galera Mas aí estamos aqui em Manaus, ó Pra vocês verem Outras em que a gente tá aqui, ó Calma aí Tá tendo telefone Vai acender o telefone Então eu já vou Já vou Acordamos, galera Acordamos Hora de voltar pra São Paulo Com toda mala aqui, né O Tulio tá tomando aquele banho, meu irmão E é isso aí, mano Mais um show Mais um evento completo Tamo junto, mano A situação dessa mala, velho Fazer equipamento aqui pra gravar Tudo pra vocês Agora vamos voltar pra São Paulo É nóis, mano Olha a situação disso, velho Eu queria mostrar pra vocês aqui Meu incrível mouse De cinco reais Esse é meu kit de viagem, galera Gamer raiz, meu irmão Quando a gente não tinha dinheiro Pra comprar um mousezinho Tá entendendo aqui, ó Mano, mas vou falar pra vocês Esse mousezinho quebra muito galho, velho Porque não tem como transportar um monte de coisa, mano E ó meu mini Blue Air Bonitinho, né Pequenininho É isso aí, galera Agora, gol São Paulo Meu irmão Que canseira que eu tô Arzinho condicionado Galera, tá uma baguncinha aqui Mas a gente vai arrumar Fala aí, Crisão Fala aí Olha aqui Vai arrumar, né Pode deixar Beleza Cheguei de São Paulo De onde que eu tava Meu irmão, gente Bate nos esquecimentos, velho Manaus Minha mala tá aqui, ó Tem que arrumar a cama ali Arrumei o vídeo Então é isso aí, galera Você conseguiu acompanhar um pouquinho Dos meus dias Eu lá em Curitiba Fazendo um presente Pra namorada do Cauê Que ele pediu ajuda Depois fui pra Manaus Junto com a Autente Pra fazer o Anime Jungle E voltei Estou aqui E é isso aí, meu irmão Tamo junto Galera, se vocês querem mais E mais e mais Mais vlogs Aqui no canal Faz o seguinte Deixa aquele gostei pra ajudar Porque o seu gostei É muito importante, mano Muito importante Tá certo? Um beijo Um abraço Tamo junto, família Falou! Um beijo